CLM Brasil ponto com ponto BR Todos os dias, diretamente na sua mão Plantão CLM Notícias informa, forte terremoto de seis pontos de magnitude Atingiu a Guiana, segundo informações, o forte terremoto que atingiu a Guiana por volta de quatro e meia da tarde Nessa tarde de trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e um Atingiu seis pontos de magnitude e foi sentido em Manaus e também em todo o estado de Roraima Um terremoto que atingiu a Guiana causou pânico e assustou muitos moradores e prédios em Manaus, no Amazonas Alguns condomínios chegaram a acionar evacuação imediata O que provocou a correria e muitos relatos de tensão nas redes sociais De acordo com o monitoramento do Serviço Geológico dos Estados Unidos O terremoto que atingiu o país sul-americano próximo à fronteira com o estado de Roraima Atingiu 6.3, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos Mas a qualquer momento eles podem revisar o tremor Alguns moradores de Manaus relataram momentos de tensão pelas redes sociais Foi possível sentir os reflexos do terremoto em prédios de Ponta Negra, Aleixo, Adrianópolis e Parque 10 O choque de seis pontos que atingiu a Guiana neste domingo teve uma profundidade apenas de 10 quilômetros É um terremoto considerado raso Terremotos superficiais são sentidos com mais força do que os mais profundos Pois estão mais próximos da superfície A magnitude, epicentro e profundidade exatas do terremoto Pode ser revisadas nas próximas horas ou minutos Amigos, nós estamos recebendo informações que diversos moradores de Roraima Estão relatando nas redes sociais que sentiram o terremoto E lamentável, também tem pessoas brincando com o fenômeno Comentando memes Debochando do que aconteceu no norte do Brasil Lamentável isso, isso aí, lamentável Amigos, nós pedimos a vocês que estiverem acompanhando esta matéria Que sentiram esse terremoto no norte do Brasil Deixe os relatos nos comentários Mais informações, visite o portal da Selim Brasil www.selimbrasil.com.br Se inscrevam no canal Selim Notícias Ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais